Bom dia gente, como vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Eu não vou gritar porque agora são sete e três, então a minha família tá dormindo. Sou eu, estou acordada e eu já estou fazendo barulho. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, essa semana na verdade estou tentando acordar mais cedo. Estava indo dormir muito tarde, não estava dando, estava afetando a minha produtividade. Agora eu vou me trocar porque vou fazer uma caminhada. Vou compartilhar com vocês o meu dia, tudo o que eu vou fazer hoje. Eu tenho várias coisas pra fazer, tenho aulas online também. Então vocês vão acompanhar tudo, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ignorem minha cara de sono. Eu literalmente acabei de acordar. Eu literalmente acabei de acordar. Obrigada. Eu tomei banho, lavei meu cabelo, já sequei também. Agora são meio dia 15, eu tenho aulas online daqui a pouco já. Então já vou começar a organizar aqui as coisas, pegar os meus cadernos. Como vocês viram, eu e a minha mãe, a gente colocou como meta acordar mais cedo pra fazer caminhada. Até porque quando nós estamos em casa, em confinamento, a gente meio que desenvolve assim uma ansiedade, né? Então pra nossa saúde mental, e como é liberado isso aí pra fazer exercícios e caminhar, a gente colocou isso como meta e tá dando super certo. Então já vou aqui separar os meus livros, cadernos, estojos, todas essas coisas. Essa semana tá sendo mais uma semana assim de trabalho, sabe? Estou tendo muitos trabalhos para fazer, várias fichas. E vocês estão sempre me perguntando como que eu faço pra conseguir ser uma pessoa produtiva, tendo muitas coisas pra fazer, ou como conseguir conciliar todas as coisas. E o que me ajuda, gente, assim, que me ajuda mesmo de fato, que começou a fazer diferença na minha rotina, não só de estudos, mas também de trabalhos, é o aplicativo PDF Element Pro. É um aplicativo super completo, você consegue editar os seus PDFs, consegue baixar, consegue adicionar várias imagens, adicionar anexo. Então, assim, é um aplicativo bem completo. Eu uso esse aplicativo e ele está me ajudando muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Gente, é sério, ele é muito interessante. É esse daqui que vocês estão vendo, PDF Element Pro. Eu vou deixar também o link na descrição pra você conseguir baixar o aplicativo. Tenho certeza que vai te ajudar muito também. Todas as vezes, quando eu tenho algum trabalho pra fazer, tenho que ler algum livro, fazer algum resumo, todas essas coisas, eu sempre uso esse aplicativo. Aqui, quando você entra, tem esse mais. E aparece criar pasta, criar PDF, digitalizar, arquivos, fotos, computador. Então, assim, é um aplicativo bem completo. Eu vou criar aqui um PDF. Vou escolher esse com linhas, que é o tradicional que eu costumo usar. Aqui em cima tem o pincel, que aparece essas opções pra vocês. Aqui do lado é o texto. E aqui do lado é a imagem. Vou adicionar essa imagem, por exemplo. Tem como você escolher onde você quer que ela fique. Então, assim, pra você criar PDF, sabe, pra escola, pra fazer trabalhos. E coisas também relacionadas ao seu trabalho, ele é muito bom. Então, eu tenho certeza que você vai gostar do PDF Element Pro. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. E depois vocês me contam lá no Instagram. Quem estiver baixando e tal, me manda a print que eu estarei respondendo vocês também. Já estou aqui me preparando. Primeira aula vai ser a história. Então, eu tenho que pegar meu livro aqui embaixo. Comenta aí embaixo como que estão sendo as suas aulas. Se você está tendo aulas presenciais ou aulas online. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu, pra organizar livros, é uma coisa incrível. Pra você ter uma concentração também, é meio complicado estudando em casa. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Nossa, eu estou caindo de sono, né? Eu não sei o que eu estou falando. Eu só estou caindo de sono. Real. Eu estou morrendo de sono, gente. Porque, assim, eu não estava acostumada a acordar tão cedo, sabe? E aí, hoje eu falei, não, vou acordar um pouco mais cedo. Até porque quando eu vou gravar algum vídeo. E até pra fazer as coisas demora mais. Então, eu falei assim, não, hoje eu vou gravar. Ainda tem que passar no mercado. Então, vou acordar cedo. E agora eu estou caindo de sono. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Quem nunca, né? Nossa, eu estou verificando ali pra ver se o áudio não está ligado, né? Mas, quem nunca almoçou na aula online? Tô caindo de sono. Terminei as minhas aulas de hoje. Nem sei como. Porque eu estou assim, ó. Caindo de sono real. Mas, ganhei pontos positivos por participar na aula. Então, eu estou muito feliz. E é isso, gente. Terminei. Tive agora a minha última aula de educação física. Como eu falei, a minha professora não passou muitas coisas. Até porque nós temos vários outros trabalhos para fazer. Então, ela decidiu não passar. Só liberou a gente da aula. E eu já terminei. Ignorem aquele copo ali. De suco. Gente, eu vou agora fazer uma foto para o meu Instagram. Por isso que eu fiz esse penteado. Coloquei esse top. Eu vou mostrar no espelho, que é melhor. Mas, olha isso. Olha o sol que bate aqui no meu quarto. Ah, inclusive, ignorei essa baguncinha. Eu estava decidindo qual o acessório. Eu vou colocar. Chegaram aqui algumas coisas. E chegou o vestido que eu vou usar no meu aniversário. Que, para quem não sabe, o meu aniversário é dia 17 desse mês. Então, estou muito ansiosa. Eu vou fazer 19 anos. E eu vou fazer agora uma fotinha, como eu falei para vocês. Olha, eu vou fazer com esse top, que eu gosto bastante. Ele é estilo bandana, sabe? Só que aqui atrás, olha só a amarração. É bem melhor, porque não fica muito apertado. Você consegue ajustar. E essa calça larga. Agora são 7h40. Calma, eu vou explicar. Eu tirei a foto. Essa daí que está passando para vocês. Eu já postei ela lá no Instagram. Inclusive, postei agora. Então, se você ainda não me segue, aproveita para me seguir. Eu estou sempre postando várias fotinhas para vocês de looks. E eu gostei muito da foto. Só que depois, quando eu tirei a foto, eu estava extremamente cansada. Como eu falei para vocês, eu estava morrendo de sono. Então, eu pensei. Hum, vou dormir meia hora. Aquele meia hora que nunca é meia hora. E eu acordei agora. Sem entender completamente nada. Gente, eu simplesmente apaguei. Real. Gente, eu vou começar agora o meu trabalho, né? Finalizar. E... Ai, meu Deus. Eu tirei essa parte aqui sem querer. Ai, meu Deus. Por que que eu deixo tudo para a última hora? Impressionante. Vocês também são assim? Comenta aí embaixo que se você for, estamos juntos. Sério. Ontem, eu tinha um tempinho. Só que eu peguei e falei assim. Ah, eu vou deixar para fazer amanhã. Por que que eu deixei para fazer hoje? Eu achei que o hoje não ia chegar, mas sempre chega. Que eu não diria... Ai, essa música não sai da minha cabeça. Que você poderia ser amor por telepatia. Vou por uma musiquinha, né? Para animar. Está um meio para baixo. Adivinha qual música? Eu, quando eu gosto de uma musca, eu sou assim, insuportável. Calma que eu vou explicar. Que eu só apareço aqui do nada de batom vermelho, delineado e lookinho. Mas como agora são umas nove e pouco, eu estava sem sono porque eu tirei um cochilo à tarde. Aí eu terminei de fazer o meu trabalho, já entreguei. E aí eu resolvi adiantar uma publi que eu tinha para fazer. Então, para amanhã fica menos coisas para eu conseguir fazer e tudo mais. Porque amanhã eu tenho mais aulas. Então, já aproveitei para adiantar hoje, já que eu estou sem sono. Comenta aí embaixo o que você achou da minha maquiagem. Estou com esse lookinho aqui que eu já vou mostrar para vocês, que eu fiz um Reels. Tenho que enviar para aprovação agora, editar e enviar para aprovação. Olha só a bagunça que está aqui no meu quarto, porque eu estava me arrumando. Mas eu vou mostrar para vocês. Coloquei esse lookinho aqui, que eu amei demais, com essa calça aberta. Olha só, gente. Essa parte de cima aqui, que coisa mais linda. E eu amei esse batom vermelho. Achei tudo. Nossa, meu rosto, tudo vermelho. Parece que eu estava chorando, né? Mas a gente estava com dó de tirar a maquiagem. Olha isso, tudo vermelho aqui. Oi! A gente está fazendo bolo de chocolate, só que vai ter coco dentro. Vai ser o recinto. É bolo de prestígio. Bolo de prestígio? É. Nossa, que delícia. Eu estava sentindo o cheiro lá do quarto. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Também amei compartilhar meu dia com vocês. Foi bem produtivo. Eu fiz bastante coisas. Graças ao cochilo que eu tirei de tarde, que me ajudou bastante. Então, se você gosta de vlog, já deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo e até a próxima.